O Corpo de Bombeiros de Sorriso foi acionado para atender a um princípio de incêndio em uma carreta carregada de milho, que estava estacionada no pátio de um posto de combustíveis na MT-242. Segundo o motorista, o incêndio iniciou quando ele foi usar a caixa de cozinha do caminhão ao acender o fogão. Para apagar o princípio de incêndio, o motorista recebeu a ajuda dos colegas e funcionários do posto antes da chegada dos bombeiros. Quando a guarnição chegou ao local, o fogo já havia sido apagado. Chegamos ao local e encontramos o pessoal já extinguindo o incêndio, com o extintor de incêndio cedido pelo posto. E já estava bem, o fogo já estaria controlado. A gente só fez o resfriamento e deixamos para o pessoal, para que não viesse a propagar o fogo mais ainda. Um suposto vazamento na mangueira do botijão pode ter provocado o incêndio. Eu não sei se foi na mangueira, se o fogo foi daqui para lá, ou se foi... Porque o bujão é novinho, sabe? Arrumei o bujão novinho, a mangueira às vezes não suportou a pressão. Eu acho que foi algo desse modelo aí. Eu acho que foi algo desse modelo. Eu acho que foi algo desse modelo. Eu acho que foi algo desse modelo. Eu acho que agora reflective do modelo. Obrigado.